E as vezes quando a gente anuncia um produto com preço pequenininho, algumas pessoas dizem assim Ah, mas esse é baratinho, não é legal. Não, não é gente, tem qualidade sim. Eu to aqui na camisaria Tex, são fabricantes, tem o precinho pequenininho porque é direto da fábrica mas olha o capricho, olha o cuidado na costura. Olha a qualidade da camisa feminina, gente. Camisa compensa, vista embutida, com botão da mesma cor. Olha o colarinho. Colarinho italiano sem costura, manga de blazer, R$29,90. R$29,90. Agora esse... Gente, pera aí, R$29,90. Olha as cores. E se eu comprar uma essa semana da promoção? Se você comprar uma camisa essa semana, você vai ganhar outra. Outra, gente. Você vai comprar uma camisa feminina e vai ganhar outra. Olha a qualidade dessa camisa. Você pega R$29,90 nessa camisa e ganha outra. Olha as cores, gente. Isso que é melhor. Olha aqui. Tudo isso aqui é feminino, olha. Todas essas cores. Agora eu vou mostrar a gravata, né? A gravata... Gravata de jacara italiano, tá? O desenho vem todinho da Itália, desenvolvido lá. A gente tem exclusividade em alguns desenhos. R$24,90. Você vai comprar uma gravata e vai ganhar outra gravata, gente. Só o que tá na promoção acontece isso. Aqui, ó. A camisa com colarinho americano. Olha os tampos. Camisa social. Masculina. A gente tem mais ou menos uns 25 desenhos na loja. Até o tamanho 45 de colarinho. R$100,00. R$29,90. Vai comprar uma camisa e vai ganhar outra camisa, gente. Uma e ganhou. Tudo que tá na promoção, que a gente tá passando o preço, assim. Você comprou uma e ganhou. Olha o pessoal aqui vendo. Com licença, Bibi, que a gente tá gravando. E tem gente comprando, porque o precinho tá bom. Quer ver aqui, ó. Essas camisetas. Camiseta mangalonga, malha lavada, 100% agudão, R$24,90. Comprou uma, ganhou outra. Vai comprar uma, vai ganhar outra, gente. Calça. Essa calça é sarja. Calça de prega, 100% agudão, até o tamanho 50, sarja, lavada, maravilhosa, R$39,90. Uma calça, R$39,90. Compre uma calça e vai ganhar outra, gente. É loucura, gente. Agora o restante da loja. Comprou duas peças. Na loja inteirinha, você pode comprar duas peças e você vai ganhar a terceira. Tá certo. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 10h às 19h, domingo das 13h às 18h. Endereço de vocês. Avenida Imarés, número 100, Moema, ao lado do Shopping Brapoera, com estacionamento próprio. Todo domingo, da 1h da tarde até as 6h da tarde. Todo domingo. 542-5257. Corre pra cá. Vem comprar qualidade.